Bom dia com poesia de Almir Correia, o poetinha. Sou o poetinha que nasceu há pouco tempo. Faço versos de sol, lua, chuva e lamento. Vendo qualquer um por um tostão, vindo até meu coração um pedacinho pra você colocar junto do seu e ser também poetinha como eu. Beijinhos da professora Ângela Martins.